Olá pessoal, hoje nós vamos abrir 12 caixas do Boticário, vamos Délia, faz tempo que você não abre caixa Então vamos lá Achei que estragou o meu cortar zona, Délia Não estraguei nada É o Tino que estava aí? Estou Desodorante Stray Glamour, Secret Black Está muito perto, Tino? Está bom assim? Está longe que você reclama, Tino A Herosói Geo-Shock E o Glamour Miria, Tino Desculpa, Tino Olha a Délia A Délia está engraçadinha hoje Bola Espeche Cuide-se Bem E essa é de... É de leite, é isso mesmo? É de leite É lançamento doce Essa não tinha visto ainda não Essa embalagem está tão bonita, né? Hidratante corporal Florata É Flores Secretos Tem o sabonete Aí tem o sabonete da... Da Chivistar Ameixa E o de leite Está com isso e bem Hum... Tônico do crescimento E tem também... Esse daqui é um condicionador, acelerador E esse aqui é um tônico Aí nessa caixinha eu estou com sacolas Aí nos válvores eu dou o Glamour e o Gomeck Colônia Gel Bomb Black Aí tem o aerosol e gel choque Hidratante, clorato a flores secretas Colônia Gel Bomb Black Colônia Gel Bomb Black Colônia Gel Ah, essa daqui é do Dr. Botica Aí são as colônias Poção da coragem, da amizade e do coração Que lindo É mesmo É... O que é isso? Esfoliante Gel Então... E esse... Que legal esse daqui, gente É... 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 M Space E aqui é o catálogo do ciclo 8, do Boticário. Desculpa, gente, ciclo 8, não. Ciclo 3, tô adiantado, hein, Débia? É acabar o ano de novo. Né? Ciclo 3 tão fechadinho. Estou durante o Stray, Malbec. E aqui é só o Malbec e o catálogo. Também, ó, só o Caterandinho que dei Malbec. Nossa! Nossa, a gente cuide-se bem do leite e a colunia. Essa é a mesma. Aerosol, é dizer, Glamour e Egeuchal. E aqui é a usou o Malbec. Nessa caixa só, aí eu vou colocar. E nessa última, sacolas. Só sacolas. Acabou, né, Débia? Acabou. Então é isso daí, pessoal. Então, beijo pra vocês e até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau.